No vídeo de hoje eu vou me transformar no deus do mar e dos terremotos Aquele que surgiu das profundezas dos mar O deus que veio à superfície para exterminar os bosses que dominaram a terra Senhoras e senhores, eu vos apresento Tô sempre Prepare-se porque o melhor vídeo da sua semana está começando Eu sou o Petros e você está no melhor canal de 5 minutos Aperte o cinto Fora Nota pra descer Ah, vai nascer Continua, continuando, a continuação, continuada, continuamente Ouvindo o Petros virar o Poseidon e pegar os tridentes do Ma 1, do Ma 2 e também pegar a raça Shark B4 E o Karatê V2 desperta a quente, já que o Poseidon ele é conhecido como deus dos mares e deus do terremoto Bom, pra se transformar no Poseidon nós vamos precisar cumprir alguns requisitos Criar o avatar do Poseidon Conseguir o tridente do primeiro mar, mais a sua melhora Tridente dracônico do segundo cia, mais a sua melhora Tridente espioso do terceiro cia, mais a sua melhora Comer e masterizar a fruta quake E por último, não menos importante, despertar a fruta quake Tudo isso em um só vídeo e você vai ver a partir de agora Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos embora Bom, essa skin eu tive que procurar item por item pra poder transformar aí e deixar o nosso avatar mais parecido com o Poseidon Lembrando a vocês que podem ser chamados de qualquer forma, tá? Poseidon, Poseidon ou Poseidon, dá no medo Esse vídeo tá insano e eu espero que vocês curtam bastante Se vocês gostaram eu vou trazer também um vídeo com Hades e com Zeus Posteriormente podemos criar aí uma saga entre os deuses do Olimpio, uma guerra, vai ser sinistra E assim ficou a skin do nosso avatar e do nosso deus dos mares, Poseidon Bom, é o seguinte rapaziada, já tô aqui no primeiro cia e nessa conta eu ainda não tenho o tridente do primeiro cia Vamos em busca agora, meu parceiro Já cheguei aqui na Ilha Silva 4 que eu vou entrar agora Eu já bolei aqui na minha mente uma série sinistra pra gente fazer uma guerra aí entre os deuses Hades, Poseidon e também fazer uma guerra contra Zeus, beleza galera? Vai ser sinistro, vai ser muito bacana e vocês vão ficar aí impressionados, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais E aí está o Imperador dos Mares, o deus Poseidon no seu trono, meu parceiro Agora vamos enfrentar, entrar e sair do servidor pra encontrar aí o nosso boss e pegar esse tridente de uma vez Já entramos aqui no servidor e demos de cara aqui com esse, cara, esse boss é muito fácil de estar spawnado Porque dificilmente tem gente aqui nessa ilha Outro servidor e vamos pra nossa segunda tentativa e enfrentar aqui esse boss Depois a gente volta enfrentando, tá pessoal? Porque a intenção desse vídeo é pegar aqui o tridente no cia 1, enfrentar todos os bosses do cia 1 Pegar o tridente do cia 2, enfrentar todos os bosses do cia 2 e do terceiro cia da mesma forma, beleza? Vamos que vamos, dá liquidade Terceira tentativa pra conseguir pegar aí o tridente desse boss que tá, ó, tá tenso, gente Que é isso, será que eu vou ter que... Nossa, de terceira, graças a Deus, pegamos o tridente, meu parceiro E aí está o nosso Poseidon totalmente transformado, hein galera, vamos que vamos Eu sou o Poseidon, deus dos mares E vou exterminar todos os bosses que dominam a superfície Preparem-se porque vocês sentirão a ira de um deus Eu sou o rei Bulira Cale-se e sinta minha ira Receba Já era Então aquele é o palhaço que está dominando a vila pirata Sá que esfacel, meu nome é Buggy Quem? Quem o quê? Quem te perguntou? Toma Prepare-se para visitar os seus antepassados, Buggy Seguindo, hein, rapaziada Eu espero que vocês estejam gostando desse formato E dependendo do feedback que vocês colocaram aí perto Estou gostando, continua Aí eu volto com o vídeo assim, totalmente nesse formato pra vocês, beleza? Eu acho que vai ser da hora, contando histórias e tudo mais Ó, estamos evoluindo aqui o nosso tridente Bom, como eu havia falado, o objetivo desse vídeo é pegar todos os tridentes Melhorar cada um deles Comer a fruta quake, também masterizar e despertar a fruta quake E é isso que a gente vai fazer Nos transformar totalmente no poceiro E agora chegou a vez de derrotar essa criatura insignificante Que dominou a vila do gelo Você não é páreo para mim Desista, eu sou um deus Eu sou Yeti que rima com chiclete E o nome da minha irmã é Ana Yeti com Ana lembra uma banda baiana E o nome é chiclete com banana Simpático, banana Pois então tome essa chicletada Então você é um mafioso que rouba moradores da vila pirata Rapaz, o moreno tá ignorando, cara Que é isso, moreno Como ousa falar assim com Deus Vamos embora, Neto, porque tem muito vídeo aí Galera, é o seguinte, essas edições aqui dão muito trabalho, hein Então, pelo amor de Deus, dá valor que o Petro está passando Cada um aqui pela graça, misericórdia Vem até o casaco aí do vice-amerante E já comenta aí embaixo no vídeo se vocês querem uma série completa do Poseidon Do Hades, do Zeus De toda, vamos dizer assim, o Olimpo, né Os deuses do Olimpo Talvez a gente coloque Atena também, cara Vai ser muito, muito da hora Mas é claro, eu preciso que você, né Aceite Bom, já estou destruindo o chefe da guarda também Já era pra ele Agora vamos enfrentar o Cisney Lembrando que a gente precisa desbloquear os ataques E também melhorar o nosso Tridente Bom, dei outra adiantada Já estou destruindo aqui o Cisney Graças a Deus Vamos pegar bastante Opa, até desbloqueou o primeiro ataque aqui da gente Que é o lançamento do Tridente É, meu parceiro Vamos pro segundo agora Próximo boss a ser enfrentado aqui pelo nosso Poseidon É o especialista em sabre Que na verdade é o Shanks Ele não vai dar um caldo aqui pra gente Porque, você sabe Ele está lutando contra um deus E é basicamente impossível vencer o Poseidon O deus dos mares e dos terremotos Vamos que vamos Quem é você e como ousa invadir o meu vulcão Joga a serra Eu sou o rei dos mares E jamais serei derrotado por um ser de classe baixa como você Bom, e continuamos aqui Enfrentando todos os bosses Limpando a superfície com o nosso Poseidon E agora vejo o Isper Já era pra ele também Toma-lhe, receba Bem na titela E agora vamos enfrentar ele lá Como é o meu nome? O Enel Então você, o Enel Conhecido como o deus do trovão Não lhe interessa Um deus como eu Jamais será derrotado por alguém tão fraco como você Finalmente chegamos aqui No último boss elite do primeiro CIA Que é o peidão, né? Tomara que ele se comporte Porque ele está diante do deus dos mares Então, pelo amor de Deus Não peida não, rapaz Não peida Que é pra não fazer vergonha Eita, peidou Bom, rapaziada Dei aquela adiantada sinistra E é isso Derrotamos aqui o último boss do CIA 1 E agora partir o CIA 2 Pra poder completar o nosso tridente E também melhorá-lo Acertei Ah, pessoal, outra coisa Eu quase ia esquecendo do boss do tridente, pessoal Que é justamente o tridente que nós temos Quase que ia pro segundo CIA Sem derrotar ele Mas enfim Eu estou passando aqui só pra vocês verem aí Que eu também derrotei ele Após pegar o tridente Beleza? Vamos que vamos Dá-lhe que dá Já estou aqui no segundo CIA E eu estou dando tempo Pros boys spawnarem aqui no servidor E por enquanto Eu estou minerando aqui Alguns materiais que eu estou precisando Que é sucata de metal E tereré Algumas coisas Que é pra poder a gente conseguir aí Melhorar o nosso tridente do CIA 1 Melhorar o tridente do CIA 2 E também o tridente do CIA 3 Que é o tridente do Katakuri, tá, galera? Graças a Deus consegui todos os materiais, né? Que são necessários pra melhorar Esse tridente aqui Que é o tridente do CIA 1 Vou melhorar agora E é isso Tá aí o tridente melhorado E totalmente, vamos dizer assim Masterizado em 125 Bom, já fiz a troca aqui Pro tridente dracônico E olha só Nós vamos precisar de 10 escamas de dragão, mano Pra poder a gente conseguir Melhorar esse tridente É isso Estou dando aqui só mais uma masterizada nele Beleza? E daqui a pouquinho Vamos começar a enfrentar Todos os bosses aqui Do CIA 2 E limpar a superfície desses Seres insignificantes Já tô aqui enfrentando o diamante O boss do girassol, meu parceiro Já transformado aqui na raça V4 Ele não tá dando caldo Bom que a gente vai enfrentar esses bosses, né? E o nosso tridente vai evoluindo Aos poucos de maestria E a maestria do tridente dracônico Pra liberar o segundo ataque Acredite, é maior do que o tridente do Katakuri, mano Então a gente vai penar Pra poder desbloquear os ataques desse tridente De qualquer forma Vamos limpar a superfície aqui do CIA 2 E meter o pé lá pro CIA 3 E o próximo boss A ser enfrentado aqui do CIA 2 É o Fagita Já me transformei aqui na raça V4 Porque, cara, facilita muito Pra enfrentar os bosses E o melhor de tudo É que nossa raça V4 Tá full, né? Então já viu Tá super poderosa Vou invadir e dominar o reino do do Flamengo Prepare-se para morrer pelas mãos de um deus A superfície do segundo mar é toda minha E aí, rapaziada? E vamos de mais um boss aqui Que é o Almirante da Fumaça A vida dele já tá quase aí pela metade, né? Chegando ao final Tô ficando forte aos poucos aqui Com o nosso Poseidon Vamos que vamos Dá-lhe que dá-lhe Vou derrotá-lo Toma, toma lá Eita, ficou tudo Fiquei sério Mas é isso A vida dele tá chegando ao final Na verdade, já chegou Esquece tudo, mano Vou falar a verdade Enquanto eu gravava esse vídeo A única coisa que eu conseguia pensar Era na maestria De todos os tridentes, mano Porque esse aqui Eu precisava alcançar ainda 350 Ainda tem o do Katakuri Mano, ó Só... É só loucura, mano Eu sei que muita gente vai dizer Petros, mas o do Katakuri não combina E eu sei disso Mas mesmo assim Eu quis pegar o tridente do Katakuri Masterizá-lo E melhorá-lo também Porque eu vou fazer isso, hein Vamos embora Aquele tá quase morrendo E praticamente eu também, mano Tô quase morrendo E vamos ver se a gente consegue Conseguimos Graças a Deus Desbloqueamos aí O nosso ataque E chegamos ao último boss Do segundo Sia Que é o Guardião da Maré Vou detonar ele agora Que é o dono até mesmo Desse tridente, né O tridente dracônico Que é que eu tô usando, galera Tô em cima dele com tudo Vou destruir rapidinho, mano Como ousa invocar o Sia Biche Diante de um Deus Sinta minha ira E é isso, rapaziada Partiu o Sia 3 agora Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta aí O que você tá achando desse formato E agora chegou o momento De limpar a superfície do Sia 3 Preparem-se Porque um Deus Está na superfície E tremores Serão ouvidos Os sete mares Que é isso, rapaziada Efeito de Hollywood Gostaram desse efeito, rapaz? Seguinte Eu tô aqui esperando Os bosses Spawnarem Aqui no Sia 3 Então, quanto isso Eu já vim aqui Pra poder tentar Minerar Escama de dragão Porque nós precisamos De dez delas Eu só consegui Até agora duas E aos poucos Escama de dragão Vão chegando, mano Mas eu confesso pra vocês Que é bem difícil De upar Na verdade Minerar Escama de dragão Só quem já minerou Sabe a dificuldade que é Bom, pessoal Já deu a hora aqui Os bosses Estão começando a spawnar Vou enfrentar o primeiro Que é o Pedra Beleza? E eu decidi trocar Aqui de tridente Por enquanto Vou masterizar primeiro O tridente do Katakuri Porque, Petro Você vai fazer isso Porque, cara É menos maestria O dracônico É 350 de maestria Então vamos masterizar Primeiro esse Enfrentar os bosses E logo, logo A gente volta Com o tridente dracônico Não só masterizado Mas também vamos melhorá-lo Beleza? É nóis Já bora enfrentar o Pedra Aqui com tudo Vamos que vamos Vamos pra cima, galera Lembrando Que pra melhorar Esse tridente Aqui do Katakuri Eu também vou precisar De cacau E essa conta Tá zerada De cacau, mano Ou seja São oito cacaus Que eu vou precisar E a procura também Pra minerar, velho Só Jesus Bom, já era pro Pedra Primeiro boss Aqui do Seatrade Derrotar E como no passe de mágicas Eu consegui minerar Aqui o último cacau Dos oito Que nós precisávamos Pra poder melhorar Esse tridente aí Que é o do Katakuri Vamos Vamos logo Porque, cara Eu preciso fazer A maestria 300 Nesse tridente E já trocar Pro Dracônico Tem outra adiantada E o segundo boss É aqui A Imperatriz Meu parceiro Já tô enfrentando Chata pra caramba Mas mesmo assim Você com a raça V4 aí, mano Fica muito mais fácil Enfrentar essa boss Que, meu amigo Eu morro Até de humano Buda Se vacilar com ela Porque ela é bem chata Ela, o boss lá Do capitão do elefante E tem, deixa eu ver Qual, capitão bonita A pirata bonita também Mano, é muito ruim De enfrentar Mas com a raça V4 assim Fica mamão com açúcar Agora sim A vida dela tá quase no fim Vamos pra cima Vamos com tudo Já era Vamos enfrentar O próximo boss Que é o do Kilo E já tô aqui Na grande árvore Mais uma vez Enfrentando o boss Do Kilo Meu parceiro Tá insano A gente insano Só bora Meu Deus do céu Aqui é outro boss Chato de enfrentar Tomara que eu não morra Que eu consiga já derrotar De primeira aí Pra poder a gente Já adiantar com tudo Rapaziada Deixa like Você que ainda não deixou Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta aí Sobre esse formato de vídeo De regó Coloca assim Petros Eu quero uma série Dos deuses do Olimpo Coloca aí Que eu vou ler Eu vou curtir Seu comentário E a gente vai começar A fazer essa série insana Que eu tenho certeza Que vocês vão curtir Pra caramba Vamos ousa lutar Com Deus Usando apenas Um guarda-chuva Vamos E agora chegou o momento De enfrentar Aqui o Capitão Elefante Muito chato Pra enfrentar ele Mas graças a Deus Tô aqui com a raça V4 E isso vai facilitar Bastante aqui Nosso enfrentamento Mas mesmo assim Não deixa de ser chato ainda Eu só não vou conseguir Pessoal Enfrentar A Pirata Bonita Porque na verdade Eu tô sem level O suficiente Só consigo entrar lá Com 1950 Então deixa pra próxima Beleza? Vamos aqui acabar com ele E já vamos aí Pegar Ou melhor Pegar a nossa fruta A fruta do terremoto Que eu vou comer Vou masterizar E também Eu vou Quer dizer Despertar a fruta do terremoto Tá no final da vida Já era Capitão Elefante Agora vamos Para o próximo boss Bom Eu vim conversar aqui Rapidão Com o Ferreiro Já vou melhorar Aqui o tridente espinhoso E aí vai ficar faltando Só a gente liberar O ataque dele E trezentos E logo vamos pegar Também o tridente Dracônico Que tá faltando Liberar o último ataque Rapaziada Esse literalmente Ou essa É o último boss Aqui que nós precisamos Enfrentar Para limpar o CA3 É claro que existem Boss de raid Que eu não vou poder Spawnar Por conta do tempo Desse vídeo Beleza? Mas logo após aqui Nós vamos já encontrar Ou melhor Minerar as outras escamas Que estão faltando Para a gente conseguir aí Fazer com que o nosso Tridente dracônico Seja melhorado também Tem aquela adiantada Já era aí para Big Mom E conseguimos ainda A espada mano A espada companheira De primeira E de forma bem resumida Conseguimos todas as escamas Que nós precisávamos E também desbloqueamos O último ataque aí Do tridente espinhoso E agora vamos pegar O dracônico Vou falar para vocês Suei para caramba Para conseguir essas dez aí Que estavam faltando Escamas Mas pelo menos agora Vamos conseguir melhorar O nosso tridente dracônico E ficar com ele né Porque na final de contas O melhor tridente Que representa o Poseidon É esse Tem uma adiantada federal Aqui só para você entender Já estamos na maestria 342 E faltam só oito Para a gente conseguir Aí liberar o último ataque E finalmente comer A fruta quake E despertar também Vamos que vamos E finalmente conseguimos aí Desbloquear todas as skills Dos ataques Do nosso tridente dracônico E para completar Deixar o nosso Poseidon Poderosíssimo Vamos agora Em pegar Tentar pegar né A fruta quake Comer Masterizar E também Despertar E é o seguinte Como eu não tenho uma quake Aqui no meu baú Ou inventário Eu vou girar aqui Porque de repente né Vai que vem Davi estava aqui Acho que ele deve ter girado Veio uma aqui Vou guardar aquilo E agora eu vou girar Antes aí De fazer uma trade né Se não tiver jeito Aí eu vou ter que fazer trade Com minha conta principal Vamos comprar agora Opa Não acredito mano Olha só isso rapaziada Não acredito Bom Já vou comer aqui a quake Vou chamar Davi Para me ajudar aí Se ele puder né Nas raids E vamos que vamos É o seguinte rapaziada Essa aqui é a primeira raid Das 17 raids Que nós vamos precisar fazer Para desbloquear Por completo A fruta da quake Desbloquear não Despertar Então é isso Eu vou adiantar Já para as raids de quake Valeu Voltei para minha conta Usei um código Resetei o status E agora eu vou colocar O status em frutas E sem mais delongas Está aqui a nossa primeira Raide de quake Vamos despertar agora O primeiro ataque Estou feliz para caramba Então galera Deixa o like Porque esse poceiton Está merecendo para caramba E esse vídeo deu trabalho Hein rapaziada Pelo amor de Deus E agora vamos despertar A segunda habilidade Que é X Meu parceiro Despertamos Graças a Deus Só bora para a terceira Despertando a terceira habilidade Que é a C Custa 5k de fragmentos Bem caro Mas já despertamos também E agora A última Habilidade E a nossa quake Está totalmente despertada Está faltando só masterizar Mas isso a gente faz No Vaptivult Bem rápido Você nem imagina O último ataque A última habilidade É a V E ela custa 8 mil de fragmentos Bem caro Para o meu gosto E já estou aqui Na ilha dos cacalos Masterizando a nossa fruta Pegamos maestria 100 E agora está faltando Só mais 50 E a gente consegue Desbloquear o último ataque E eu acho que agora vai As Tsunamis Vamos controlar Tsunami Mar é morto Meu parceiro 150 Conseguimos Graças a Deus Está aí o nosso Deus dos mares O Poseidon Totalmente agora Meu parceiro Totalmente poderoso Com todos os tridentes Melhorados Zupados E agora Com a fruta quake Despertada E masterizada O vídeo de hoje O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Deixe o like Se inscreve no canal Ative o sininho Comenta aí Sobre a nossa série Que vai ser insanamente insana É nóis Tamo junto Até a próxima Se Deus quiser Encheram no coração Eu voltarei Essa é a minha promessa Tchau 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 Tchau